Você está na Rede Vida de Televisão, o canal da família, o canal da sua família. Está assistindo o programa Prazer em conhecê-lo hoje com um empresário que é um palhaço, um grande palhaço, um maravilhoso palhaço, que é o Marcos Cazu. Marcos, nós temos uma brincadeira aqui, a gente liga para um telespectador nosso, que deixa o seu telefone durante a semana e aí a gente pede para ele participar da mesa de perguntadores. Posso fazer isso? Por favor. Então vamos lá. Alô, quem está na linha? Oi, é Marcos Paulo, tudo bem? Marcos Paulo, da onde? Eu estou de São José dos Campos. Opa, Vale do Paraíba, São José dos Campos, essa cidade que está bombando, né? Está em ascensão, graças a Deus. Está cada vez maior, rapaz, a gente passa, vai emendar o Rio com São Paulo, São José dos Campos. Se Deus quiser. Escuta, Marcos, está aqui o Marcos Cazu, que é uma maravilha, é um palhaço brasileiro que orgulha a palavra palhaço, porque tem muito palhaço brasileiro que dá raiva, não tem? Esse aqui dá orgulho para a gente. Pode fazer a sua pergunta, ele está às ordens. Então, aqui, Brancato, muito obrigado. Marcos, na verdade, eu acompanho o seu trabalho, né, Cazu, há um bom tempo e tudo mais. Eu queria saber como é que você avalia essa coisa do circo de Solé ser diferente do circo tradicional. Como é que você vê essa disparidade dos dois circos, mas tendo ainda um pouquinho da essência do circo? Como é que você avalia essa diferença tão bonita, né? Boa noite, boa noite, Marcos. Boa noite. A minha avaliação é muito simples. Circo sempre será circo. Acontece que o circo de Solé tem, vamos dizer assim, que ele tem um recurso, assim, falando a verdade, né, ele tem um prestígio e com o prestígio consegue recursos, consegue muito mais dinheiro, consegue mais empresas que possam investir nesse tipo de entretenimento, né? Então, com isso, fica muito mais fácil você ter condições de viajar, excursionar o mundo e contratar os melhores acróbatas, os melhores bailarinos, os melhores cantores, né? Ao contrário dos circos tradicionais, né? Vamos dar um exemplo. Fora do nosso Brasil, né, fora do Brasil, entretenimento é business, né? É levado a sério, é um produto. E no Brasil, ele é lei de incentivo, né? Então, lá as pessoas investem com verba direta, verba de marketing. Aqui nós precisamos de lei de incentivo para que as outras empresas possam descontar do imposto de renda, né? Então, assim, às vezes fica difícil esse caminho. Mas se a gente tirar toda essa tecnologia do Solé e colocá-los, ele, nas mesmas condições de um circo tradicional, nós vamos ver o circo como ele é, de uma forma, talvez, até tradicional. Eu acho que a tendência do circo brasileiro agora... Vou dar um exemplo. Eu fiquei oito anos com o Circo do Solé e viagem, excursionei o mundo todo com o show Alegria. Eu aprendi com, não só com o Solé, mas com os outros circos que, fora do Brasil, todos os circos têm a mesma característica e tecnologia e riqueza, qualidade com o show, porque cada show é um tema, não só do Circo do Solé. Eu estou falando do Flick Flack, Ringer Brothers, Circo Tiani, que está vindo para o Brasil agora novamente, e eles não perderam a sua essência, né? Então, assim, o circo brasileiro, o que eu acho que eles precisam é de, acho que, de mais incentivo, de que o empresário circense possa aproveitar as promoções de passagem aéreas para poder fazer essa pesquisa que está acontecendo lá fora, para trazer para o Brasil, né? Mas só que as condições que nós temos aqui não são tão favoráveis, né? E o circo tradicional tem que perceber uma coisa, que não dá mais para levar o circo tradicional da forma que está. Um exemplo, você não tem como entrar numa cidade, numa praça, que já está difícil arrumar terreno para os circos também, você montar um circo, colocar um carro de som rodando na cidade, abrir as portas e esperar ver se vai dar gente ou não. Porque se não der gente, os artistas também não recebem, né? O que precisa mesmo é mais organização. É cronograma, é uma estratégia de marketing, né? E colocar cada pessoa no seu quadrado. Não dá mais para o rapaz que vende pipoca ser o palhaço ou o trapezista. Eu acho que o circo tradicional tem que virar empresa, né? E valorizar. Eu acho que é muito importante que os circos, acho que todos os circos, porque o Solay faz isso e eu aprendi com eles, acho que é vida melhor para os artistas, né? Condições de treinamento, é um salário bacana, é saber que o artista depois do espetáculo vai poder descansar numa cama bacana, é ter o mínimo possível para que o artista circense se sinta valorizado, porque se ele não se sentir valorizado, ele vai fazer como eu fiz no começo. Eu saí do meu país, porque o Circo do Solay me deu essa valorização que eu precisava, né? E a intenção do meu projeto acho que é essa, é segurar os bons talentos brasileiros aqui e fortalecer, acho que é a nossa bandeira. E deixar de exportar os nossos talentos, segurar eles aqui e mostrar que o circo e que o Brasil não é bom só em futebol ou carnaval. Aí, Marcos, gostou da resposta? Fiquei muito feliz, fiquei muito satisfeito, de verdade. Olha, você está vendo como é que nós estamos bem entrosados com o tipo de empresa que ele está trazendo? Quer dizer, é isso que está faltando ao Brasil, né? A gente não... O romantismo, o pieguismo não tem nada que ver com o negócio. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa dormir numa cama boa. Ele falou um negócio muito sério que eu vi, com a minha idade já vi. Quando o circo fatura, eles pagam o que combinaram. Quando o circo não fatura, eles não pagam nada. E quando o circo fatura muito, também não dão mais, não. Dão a mesma coisa. Quer dizer, isso não é profissão. Como é que pode alguém fazer uma arte passando fome, vivendo mal, criança que nasce sem escola, que não tem roupa? É uma coisa muito triste. Olha, muito obrigado pela sua participação, viu, Marcos? Eu que agradeço a oportunidade de estar no ar, viu? De verdade. Você agora faz parte dos perguntadores do Prazer em Conhecê-lo. Muito obrigado. É muito prazer em conhecer o casu, viu? Obrigado. Obrigado, Marcos. Tchau, tchau. Tchau. Então, Cazu, aquela perguntinha que eu tinha deixado. Onde é que Deus entra na sua vida? Existe Deus na sua vida? Desde quando eu me conheço pelo Cazu. Deus, eu acho... Deus, acho não. Eu tenho a certeza que ele tem uma obra muito especial. Eu não estou nesse planeta, nesse estágio espiritual, apenas pra ser mais um. Eu não vim pra ser mais um. Eu vim pra ser a diferença. Eu sou uma laranja inteira, não sou meia laranja. Eu não procuro alguém pra me completar. Eu já sou completo. Então, eu tenho Deus. Eu acho... Deus, pra mim, acho que é tudo... As pessoas... Vou dar um exemplo. As pessoas falam, ah, você não pode pedir nada a Deus, nada material. Mas se eu peço alguma coisa que seja material e se ele coloca na minha frente, ele só tá falando assim, ó, tá aqui. Só tô te dando uma prova que eu existo. Então, todas as vezes que eu comecei a entrar no vermelho, que eu falo assim, meu Deus, e agora? O que que vai acontecer? Ele, puf, aparecia alguma coisa e a única coisa que me via, que parecia que gritava aqui na minha nuca, era isso. Só tô te mostrando isso pra mostrar pra você que eu existo. A minha avó, ela é católica. E todos os dias quando eu me acordo, quando eu saio com o meu carrinho cheio de coisas e minha equipe, ela tá orando por mim. Ela está orando pela minha equipe. Nós não temos como explicar, como podemos estar aqui sem bateria, não é verdade? Sem sentir essa coisa que acho que é o amor. Deus, e com muito orgulho eu falo isso, porque eu sempre pedi a ele o dom da arte. Ele se manifestou dessa forma, me dando o dom do clown, do palhaço. Aonde as pessoas que quando eu comecei minha carreira, quando eu cheguei pros meus pais e falei assim, já sei o que eu quero ser quando crescer, e minha família é reunida, o quê? Esperando que eu fosse falar médico, advogado, palhaço. E minha família falou assim, mas palhaço? Caso o palhaço não dá dinheiro, não dá futuro? E minha avó, você vai ser o melhor palhaço, tenho certeza, meu filho. Então assim, sem demagogia, sem clichê, eu acho que as pessoas têm que, independente também das religiões, mas assim, Deus é fundamental. Na vida de cada uma, na vida de cada pessoa, ele é a razão. Tem pessoas que talvez possam pensar, não acredito em Deus, mas quando elas estão no apuro, elas clamam por Deus. Ai meu Deus, me ajuda. Quando elas tomam um susto e quase foram atropeladas, o que elas fazem? Ai meu Deus! Então assim, eu não sei por que a vergonha. Eu tenho esse brilho, talvez vocês podem enxergar esse brilho no meu olhar, de felicidade e de amor pelas coisas que eu faço. E acho que é essa transparência. Então, a Ida, ela meio que cuida dessa coisa. Sabe, eu sou artista e artista faz mapa astral. E essa coisa do mapa astral, não é adivinhar futuro, não é falar de onde nós viemos. Ela só fala assim, você tem uma energia tão boa, aproveite a sua energia para se multiplicar e trazer o bem, Cazu. Porque o que você faz, são poucas pessoas existentes nesse planeta que estão fazendo isso. Então, aproveite o último momento da sua vida como se fosse realmente o último momento das suas performances em cena. Eu me emociono todos os dias. E eu sempre converso com Deus, não me tire do palco. Porque até enquanto eu tiver força e puder caminhar, eu vou estar fazendo o que eu mais gosto e o que eu mais sei fazer de melhor. Que é trazer alegria. Está aí, telespectador. Uma oração perfeita, não é? O que ele acabou de dizer? Ele acabou de dizer aquilo que você lê no Evangelho. Que Cristo, quando se emocionava, fazia milagres. E só fazia milagres quando se emocionava. Chorou e fez o Lázaro ressuscitar. Ficou triste e fez aparecerem peixes e pão para todo mundo comer. Ele se emocionava com a mulher doente e curava. Com a filha do soldado que morreu. Ele se emocionava e fazia milagres. A emoção é uma coisa de Deus. E o artista é o homem que consegue emocionar as pessoas. Porque, conseguinte, o artista é o homem que dá um pedaço de Deus para nós. Não, você tem toda a razão. A emoção é algo divino. Eu tenho que encerrar o programa, infelizmente. Estão fazendo sinais aí. O programa acaba com três perguntinhas rápidas. Algum aviso que você quer dar ainda nos últimos finalzinhos? Tem tempo. No último finalzinho? Sonhe em colorido. E acredite no poder da sua mente, porque o que aconteceu comigo pode acontecer com qualquer um de vocês. Não deixe que ninguém ofusque o seu sonhar. Porque sonhar preto e branco não está com nada. Sonhe em colorido. E acredite que aconteceu comigo. Que maravilha. Alguma perguntinha bem mal educada nós fazemos para todo mundo. Quantas vezes você mentiu no programa de hoje? Hoje? Nenhuma. Não mente. Nenhuma. Não precisa. Não precisa. E alguma pergunta ofendeu você, caso a gente já pede desculpa? Nenhuma. Pelo contrário. Eu até imaginei que seria muito mais perguntas. Mas eu sou um tipo de pessoa que eu tenho tanta informação, tanto conhecimento. E por isso que eu falo. Porque eu acho que Deus me deu um pouco o dom da fala. E eu tenho que passar isso. Eu tenho que... É. Nós tínhamos 50 perguntas preparadas para você. Meu Deus do céu, desculpa. Como temos para todos os convidados. Mas o importante não é a quantidade de perguntas. O importante são as respostas. Chegamos ao final do prazer em conhecê-lo de hoje, telespectador. A nossa proposta foi cumprida. O nosso convidado foi o palhaço. Marcos Casu. Entre outras coisas, você descobriu, aqui na vida dele, que ele não é casado. E ele não é casado porque ele escolheu casar com a profissão. Ele paga o preço de viver sozinho porque ele quer fazer arte. E aí ele disse uma coisa que a gente reconhece que existe. Ele diz que o circo foi o amor à primeira vista. Casou com o circo. Às vezes as pessoas ficam tão assustadas que os padres não casam. É amor para Deus. Amor a Deus à primeira vista. Escolhe um amor maior. Eu posso falar uma coisinha? Liga. Assim, eu já fui casado. E o amor à minha arte, e não só a arte, porque assim, é difícil você perder um amor. E é difícil você... Veja só, quando eu estava com o circo do Solé, meu pai faleceu quando eu estava a cinco minutos de pisar em cena. Meu telefone tocou, três mil pessoas esperando eu entrar em cena. Meu telefone tocou e minha tia falou assim, ó, Casu, seu pai faleceu. E eu aprendi com os tradicionais que o show sempre tem que continuar. Eu pisei em cena, e meu parceiro Antônio Valeno, que eu chamei de maestro, era a cara do meu pai. E eu fiz as três mil pessoas sorrirem, mesmo elas não sabendo que por dentro de mim meu coração estava em prantos. Saí backstage depois que o espetáculo acabou, o elenco todo aplaudindo. Então, assim, lembra que eu mencionei sobre o preço? O preço que nós artistas, principalmente eu, escolhi pela minha profissão, o preço é muito alto. Então, assim, eu também já fui casado. E entre estar casado e ter 40 pessoas que vivem desse projeto, e a pessoa que eu também, quem eu amo, não entender um pouco disso também, a gente precisa ter sacrifícios. E hoje, se eu estou sozinho, também tem um pouquinho de sofrimento dentro de mim acumulado. Mas, assim, eu transformo isso em alegria. Então, se o clã faz milagre, eu acredito que faça, porque as pessoas se emocionam no meu espetáculo. E elas saem do universo de Kazoo pensando assim, não sei o que eu vou fazer, mas eu vou conquistar. O Pierre Parisiense me disse assim, Kazoo, cuidado com o que você fala, o que você pede, porque a nossa boca e o nosso coração tem emoção e tem magia, e acontece. Então, assim, eu tomo muito cuidado com as coisas que eu peço, porque Deus é divino. Fizemos com ele um programa de 30 minutos, de 50 minutos. Foram 3 mil segundos e cerca de 20 perguntas, que ele respondeu como quis. Agora você conhece melhor Marcos Kazoo, um palhaço. E pode dizer se realmente teve prazer em conhecê-lo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL